Fala aí, manos, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligans e depois de uma semana sem vídeo aqui no canal estamos voltando aqui com as nossas plays de WoWzinho E, manos, como é que vocês estão? Tá tudo certo? Tá tudo tranquilo? Descansaram bastante no carnaval? Pularam o carnaval? Eu fiquei no meio termo, eu saí um dia, depois dos outros dias eu fiquei ajudando uns brother aí que tava fazendo a mudança E que ele deve tá assistindo esse vídeo agora e eu quase quebrei o guarda-roupa do maluco, mas tá sossegado também Morremos todos, mas passamos bem e estamos aqui com mais um vídeo de WoW Tava com saudade de vocês, tava com saudade de gravar, peço enormemente desculpas por ontem Eu tinha prometido uma live aí pra vocês às 8 horas na Twitch, mas não rolou de fazer essa live Só que ao longo da semana eu vou compensar vocês, pode ficar tranquilo, tá galera? Quem não me segue na Twitch TV? twitch.tv barra hooligans O meu Instagram tá aqui também, tamo com mais de 200 pessoas no Instagram A galera tá sabendo das coisas em primeira mão lá, então se você não é inscrito, dá uma chegadinha lá E, manos, desculpa mesmo, mas eu precisava desse tempinho, tá ligado? Pra dar uma refrescada na memória aí, cês tão ligado como é que é a parada? A vida da gente às vezes é meio corrida e a gente precisa dar aquele break pra poder botar as ideias no lugar, né, manos? Estamos aqui com o Guerreiro Level 106, tamo o Mongezinho 48 que a gente chegou na live lá Esse Mongezinho aqui a gente só não pegou 50 porque a gente tava... Nossa, eu tô dentro da dungeon, véi, nem fudendo Que a gente gancou o Beerzão lá E quem não segue o Beerzão na Twitch também, twitch.tv barra Beerzão Vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui O cara é gente boa, brother dos brothers E é o guarda-roupa dele que eu fui montar lá, mardito Mardito! Mas tá bom Manos, então a gente vai continuar aqui em nossas plays Eu tava, eu tinha até esquecido como é que eu fazia as coisas Eu tive que entrar no WoW Depois de uma semana, é muito tempo sem atualizar, né? Atualizei o Tucu e atualizei os Addons Os Addons tava tudo doido E minha gata tá aqui na loucura Quer? Vem cá, Mitch Vem cá pra nós ver a galera Vamos aqui conversar Faz aí o vídeo no YouTube pra galera Fala, galera Fala, galera do canal Eu peguei se eu tenho aquele humano Ficou quietinho, gente Ela odeia ficar assim Meu Deus, será que a gente consegue jogar com um gato no colo? Mi, vai Você controla o teclado e eu controlo Aí ela me arranha minha cara e faz igual aquele meme, né? Selvagem! Vai descer, Mi? O que você vai fazer da sua vida? Pera aí, Vantos É vídeo, mas eu tenho que abrir a porta pra galera aqui Senão, fudeu Ô, mãe, cuida da sua filha Mano, a gata, a cachorra pegou ela na saída da portinha ali Mas ela voou no pescoço dela Foi interessante E aqui, Vantos Então o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo? Vamos! Opa! Vamos pegar dois níveis? Ah, que rola? Eu não sei como é que tá, mano Eu tô distraindo É uma semana sem jogar A gente já fica meio What the fuck, bitches? What the happens? Reduz 40% de carros Beleza Casulo de vida é o poder Vamos tacar um casulo de vida aqui Custo de mana Seu próximo vivificar Vivificar qual que é? Esse aqui Esse aqui cura muito Mas gasta muita mana Então Por que eu não tô com o bagulho ativado? Aí é disrespect, hein? Vou deixar esse aqui Eu acho que ele é massa E vamos tentar adiunar uma dungeonzinha E dungeonzinha é o poder, né, mano? Vocês tão ligado que eu gosto de upar em dungeon? Tem gente que odeia upar em dungeon Eu adoro Tem gente que gosta de fazer só missões e mapa O ideal é você fazer as suas missões E... E o pano em dungeonzinha, né? Mas eu tenho preguiça, tá ligado? Eu deixo o Jordan aqui rapidão Enquanto isso eu vou fazendo Deixa eu ver se tá tudo certo aqui Eu acho que eu tô com o set de herança equipado Igual minha nádega 1 Level 60 Eu acho que eu já tô fudido Eu vou ter que dar um up no set de herança Hum, tá certo Aqui também tá certo Tem um bagulho aqui Esse cajadinho também tá Ele vai até o level... Ele tá o... Ai, cadê? Onde que mostra? Ele vai até o 100 Esse aqui não é Não é A carça é A carça vai até o 90 Tem uns que vão até o 90 Outros vão até o 60 90 90 Jesus 110 Ah, eu acho que eu tô de boa, gente Até o level 90 Top, hein? Tô de boa até o level 90 O bom de jogar de healer é isso, mano É sempre um sucesso A gente sempre consegue entrar nas dungeons E é gostosinho, né? Aqui a gente já pega umas missões Fecha o zado Graças a Deus O elvo não me bugou Maluco Nossa, tava com saudade de jogar o uu, véi Eu sempre falo Caralho, eu preciso dar uma parada de jogar o uu Dar uma segurada na minha mente Pá E aí passa um tempinho Eu falo Caralho Eu entro no uu A interface dele é muito Muito gostosa, sabe? Tipo Como a gente joga há muito tempo já Ele é Sabe? É sossegado É um jogo que O que a galera quer fazer aqui já? O que esse mage tá de Brincanation? Os caras já querem dar aquele jump aqui embaixo? Eu não sei Aqui existem Maneiras e maneiras De fazer essa dungeon Eu quero muito fazer De um jeito certo Caralho O Hulk tá passando invisível ali Filha da puta É Deixa eu Vamos só de boa Eu acho que o som do jogo tá baixo Eu vou aumentar um pouquinho Porque Deixa eu só terminar esse pull aqui Dar um vive Caralho Ele tá apanhando Caralho O tanque Você tá apanhando tanto Aumentar um pouquinho o som do jogo Mano Desculpa por ele estar um pouco baixo Som Olha Tá no 9 Pra ficar legal pra vocês Eu acho que tem que botar aqui Mais ou menos no 20 22 Aí fica Aí fica maneiro Aí ó Aí vocês conseguem ouvir as skills É porque O som fica desse jeito Por causa da live na Twitch Agora a gente colocou O O O O song request Então a galera fica pedindo música E eu acabo que eu tiro Meio que o som do jogo E deixo o som na coisa Aí como eu tava muito tempo Sem gravar Quase que eu esqueço Desse detalhezinho aí Manos Olha que coisa bonita Esse Trolls Andalari Eu vou upar ali na marra Porque quando a gente pegar Level 120 A gente vai ter o que? O set Heritage E aí o set Heritage Do Trolls Andalari É outra coisa absurda Esse jogo aqui A gente tem que ter Pra quem não sabe Eu já estou voando No BFA Glória ao senhor Demorou Mas conseguimos Teve mó Um bagulho motivacional No dia que eu falei Pra galera Que eu tava voando No BFA lá E foi Eu acho que no mais Manos A gente É que assim Quando a gente Fica Eu por exemplo Quando eu fico um tempo Sem gravar Eu acredito Que o tempo Passa muito rápido Muito rápido E eu acredito Que eu perdi Muito tempo Muito rápido Só que tipo Pra muitas pessoas Que tão assistindo Que as vezes Não acompanha a gente Todo dia Uma semana depois Você vai visitar O meu canal E vai ter vídeo E vai ter um vídeo novo Mas a galera Que curte todos os dias Chegar aqui E dar um Dar uma assistida Mano É foda É foda Eu sei Peço desculpas Pra vocês aí Muita gente Me cobrando Me cobrando no Instagram Muita gente Muita gente falando Hooligans Cadê os vídeos Meu parceiro Cadê tudo Não parei com o O Tá gente Pelo amor de Deus Isso aqui é o pão nosso De cada dia Nos dá hoje Então A gente tem que Ficar aqui Firmes e fortes Quero trazer mais joguinhos Também Até A real mesmo A real Vocês falam Caralho O Hooligans Parou de jogar o O Para jogar outro jogo Mano Fiquei 5 dias Na paz Não há paz Que eu não joguei nada Eu chegava no quarto Aqui Eu falava Caralho Hoje eu acho que eu não vou jogar nada não Uma coisa que eu joguei bastante Que eu tô jogando E começando a pegar o jeito de novo É o League of Lawzinho né O League of Lawzinho Meu suporte tá como On Fire Tô jogando umas ranqueadas Com o Beersão aí A gente pode até fazer em live Caso vocês queiram Também a galera Eu sei que tem uma galera Que gosta de LoL Eu sei Eu sei Mas A gente pode armar Esses esquemas em live aí Eu vou conversar com ele Pra ver se a gente consegue Fazer uma livezinha de League of Legends E aí a gente faz aquele Duolado Ou então a gente montou Uma pre-made aí Join aí Seja o que Deus quiser Não tem que fazer alguma coisa Aqui não né Porque tem umas missões E aí as missões Eu nunca sei se O cara já vai fazer Aquele pull Eu não sei porque Que esse Hunter Tá tomando tanta porrada Ô Hunter Pelo amor de Deus Né meu amigo O cara é o primeiro A tomar uma Tá safe Não Ah Eu castei Skill 100 Tá usando a Nelva aqui A galera que me dá Umas dicas aí Nos comentários Manos Muito obrigado Pela participação De vocês nos vídeos Eu leio todos os comentários Às vezes eu não respondo Mas eu deixo o coraçãozinho Podem ficar cientes Que eu li todos Porque eu tenho um aplicativo Aqui no celular Que é o YouTube Studio E aí tudo que apareceu Fih Tô lendo Vocês tão me xingando Eu tô lendo Não adianta me xingar E depois apagar o comentário Não que eu li Acontece Acontece Mas é interessante Porque Aí eu consigo Além de ler Eu ainda consigo responder A pessoa que me xingou Aí a gente troca ideia Fala aí mano Por que você tá me xingando Aí rapaz Você é loucura pura Tô usando os DOT aqui Eu devia usar o DOT em 2 DPS Porque aí quando eu curo o tanque O DOT não O HOT HOT Wills Mostrar o caminho Atravessando Quem não sabe a diferença De DOT e HOT Aí me explicaram Nos comentários também Um é Heal of Time E o outro é Damage of Time Alguma coisa assim Alguma coisa Daí sem nível E aí a galera Tava puto comigo Porque eu tava falando errado O termo 20 anos de casa Mas a gente sempre Tá aprendendo coisa nova né Eu gosto de fazer live Desse jogo aqui Porque mano Eu aprendo pra caralho Isso é louco Aprendo demais com a galera Aí a gente O que eu vou aprendendo Com uns É bom que eu consigo Passar pra outros Depois É um negócio muito Youtube é massa né mano Youtube falar pra vocês Vamos descer aqui primeiro Vamos pra lá Vamos pra lá Let's go Segue o beijo O beijo tá certo Let's go Essa DG aqui Ela é meio grande Olha eu fiquei um tempão parado Mas eu acho que eu não Ai eu não fiquei na cidade Uma semana Era pra ter enchido Essa barra aqui Com essa coisa de descanso Eu tô upando sem usar o bagulho Nossa Trolei mano Trolei Trolei Porque o monge Ele tem aquele buff né De coisa Aí eu não fiz A gente provavelmente Vai pegar um nível Nessa Não Não vai pegar um nível Será A gente tem que matar esse boss Mata esse aqui Pá Sei lá Vou deixar o tanque Let the tank Sacanagem Isso aqui é Economia burra Tá galera Eu quis joinar a DG rápido Pra poder jogar com você Ih meu Deus do céu Tá morto Vou dar um corinhário aqui Foda-se Vou botar um casulo Nesse corno aqui Porque eu não sei Por que ele tá apanhando Só pra usar o casulo né Senão a gente não usa E é uma dessas skills Mais roubada Aí agora Eu vou precisar do casulão No boss ali Não tem Porque eu usei no É dois minutos Dois minutos é Sossegado Em termos dessa DG aqui né Agora em questão de PVP Dois minutos É uma infinidade Dá pra você ver como sobe a cura O monge não tem segredo pra curar Pelo menos até esse nível né Eu quero ver Quando a gente pegar Essa skill aqui ó Essa skill É a que eu estou buscando Esse aí é o meu Trapézio descendente A gente tá buscando ele Tá buscando Tá vindo Tá vindo Eita porra Aí tomamos Tomei o fino ali hein De boa Dá pra Ai não usa não O bom é que dá pra coçar a barba também Enquanto a gente tá curando a galera Aqui a gente vai ter que subir ali E matar um candango Eu lembro que nessa DG aqui Eu ficava muito perdido Mas não era pouco Não era muito Ainda mais quando eu jogava de tanque Fica aí Jogando de healha sossegada A gente vai seguir na O fluxo Sai o fluxo Eu tenho que entrar no meu paladino Manos eu tô Depois que eu Dei essa paradinha Essa aqui é a primeira vez Que eu tô entrando no O Eu preciso entrar no paladino Lá pra ver o que que tá rolando Eu quero liberar os Os vulpera Então eu tenho que fazer Muito vul do Nye Tem que farmar vul do Nye É só isso que falta Basicamente Aí liberando o vul do Nye A gente vai ter que criar Uma outra classe Eu não tô com de upar nada Vocês conseguem ver Nos meus vídeos aí Que upar meu up é O O Mas A gente tá sempre divertindo junto Isso é importante Pra quem gosta de uma Seriezinha aí Essa seriezinha do Monk Que tá gostosa de fazer Nossa senhora Que é tranquilo né Eu acho que no próximo vídeo Se vocês quiserem Que eu faça isso Deixa aí nos comentários Eu vou tentar Adioinar uma parada de tanque Igual eu fiz com o paladino Manja nos vídeos atrás aí Eu vou joinar de tanque E vou joinar de healer De healer não De healer já tô E de DPS Só pra gente ver Como é que é o Monk Nessas duas fases aí Pode ser que seja Mais divertido de jogar O DPS do Monk A galera fala que é muito da hora Eu nunca joguei E o tanque também É aquelas coisas né Rulha de tanque Meu Deus Meu Deus do céu É a tristeza em pessoa Vamos dar um Cure em área aqui Só porque eu gosto dessa skill Só porque eu acho ela bonita Dá um Need for speed I got a need for speed Ó o cara já chega ali Dando um Treka-treka-teca Ele nem é o tanque Já dá um Despelzada O tanque eu não sei o que ele tá fazendo Eu acho que ele foi pra outro caminho O cara deu um Interrupt Isso aqui que eu tô fazendo É overhill Tá galera Não preciso ficar apertando skill Que nem um imbecil aqui Quem tá assistindo Acha que Ah o Hooligans Os caras tão full life E você tá curando eles É porque eu tenho toque Eu não consigo ver as skills na barra Eu sou DPS Eu tenho costume de DPS DPS a gente vê skill na barra Ih eu usei o debate no bagulho errado DPS a gente vê skill na barra E quer utilizar né É rotations É o tal das rotations Dá dispel ali nesse menino Uma coisa que eu não consigo fazer também Quando eu tô jogando War É que eu tenho que ficar aqui dentro da tela Cara eu não consigo ficar tipo Relaxadão assim Eu vou tentar jogar relaxadão hein Porque parece que eu tenho que ficar falando Perto do microfone Eu tenho esse costume E o microfone é bom Imagina se o microfone fosse ruim Tentar jogar um pouquinho mais de longe aqui Se a câmera ficar ruim me perdoe Não sei se eu tô Acho que eu tô Acho que eu tô Acho que eu tô E eu não sei Mano se eu tô pensando em fazer uma live hoje De duas horinhas lá na Twitch a noite hein Deixa aí nos comentários Talvez se vocês querem live Se vocês vão poder colar velhos Pra gente poder upar mais um pouquinho Esse maluco aqui E poder compensar a live Não é certeza tá galera Vamos ver como é que vai ser hoje a noite Mas pode ser que aconteça Eu aviso lá no Instagram Então se você não me segue no Instagram Cola lá O link tá na descrição desse vídeo Mas é Hooligans YT Não tem segredo Não tem segredo nenhum velho É só você pegar seu celular Nesse exato momento Eu sei que você tá deitado aí Você tá de boa Ou você tá Assistindo uma TVzinha Você foi assistir um vídeo do Hooligans no celular Você pode pausar o vídeo E aí você consegue Nos seguir lá no Instagram Ou se você estiver assistindo a gente pela TV Melhor ainda né meu parceiro Só sei que o meu Trolls Andalari É muito bonito cara O cara é Diferenciado Maluco O cara pegou 16 segundos De um bagulho ali De um calcinar De boa Não tem estresse Já tomou mais 20 segundos aqui Mas a gente já dá de spell Pega o item Let's get together Queria ver umas músicas da hora Pra botar aqui de fundo Cara Por que existe copyright Nas coisas né A gente Queria fazer Botar uns Maroon 5 Uns Umas músicas Doidaças Aqui no No fundo do vídeo Mas a gente não consegue Imagina fazer um ADG Com uma musiqueira Loucura Eu não sei por que Que esse Esse maluco tá agrando Véi Não sei por que Mas não dá vontade De deixar morrer Eu tenho Eu tenho essa vontade É a maior vontade da vida Olha lá Dei de spell No tanque se fudeu Deixa o tanque se fuder Bota dois Dotizada Esse maluco aqui Tá de sacanagem A galera não mexe a bunda Tá no No negócio Tomando dano Mas aqui tem hill né mano Jogo de monge Desde a beta Temos um Druida Agrer Druida Agrer Já viram essa expressão Agrer Aquele cara que agra É o agrer Mentira Acabei de inventar Quando você tem um DPS Que é o Cara é o agrador É o Druida Agrer Ou Ou o Hunter Agrer Vem o bom Olha lá O cara O cara agra O cara é o meninão O cara é o faceiro O que sente a confiança É o menino que gostou do healer É o cara Que acha que ele vai fazer a diferença Se ele bater no bicho Antes do tanque É o O pensamento é diferenciado Meus manos Eu não consigo ficar encostado Na hora que a gente mata Esse elementalzinho Tranquilidade Eu acho que essa DG aqui A gente não fez em vídeo ainda não Manos Isso é bacana Dá um Dispellation Eu podia estar batendo né A galera também fica louca Ah Rulinho Você podia estar batendo O DPS do Monkey Hill É legal pra caramba Eu gosto dessa skill de raio aqui Caralho Eu acho que não foi meu DPS Que fez essa diferença não Olha lá Bati 26 Pouquíssimo Ó Estamos pegando os itens Para fazer as missões Eu acho que a galera Tá fazendo as missõezinhas também O pão um pouquinho Mano Se eu tivesse com um bônus De 50% de XP aqui Ia ser lindo Beautiful do beautiful Tem que botar sempre um hotzinho Nesse raio Desse druida Eu vou deixar ele morrer uma vez Ah não Foda-se Vai morrer uma vez Vai morrer Eu não vou dar res não O tanque O tanque O tanque salvou ele Tá acabando a mana aí Acabou mesmo Secou Secou minha mana Deixa eu ver se eu tenho um food truck aqui Olha tem uns negócios para equipar Não isso aqui não Isso aqui tira o meu XP As botas é uma pior que a outra Ai eu tenho uns Eu tenho uns Bagulheta aqui Achei que eu tinha comidinha Isso aqui dá para recuperar a mana Vamos recuperar Ó Quando eu abro a bag Que dá o bug Que doido né Tinha os caras brigando ali Tranquilidade Eu sei que eu tenho speed Para poder alcançar Caso eu queira Nossa mas tá subindo a passo de tartaruga Essa 3 2 1 GG Vambora Recuperou 1 1 quarto 1 quarto não 2 quartos 2 quartos 50% O cara me esperou O cara foi gente boa hein O healer Tá recuperando a mana Sossegadito Sossegadito Vem aqui Pega o A cedinha Dispelzado em massa Aqui do Prish Ia ser louco hein Não vou dispelar o druido Fude-se Druido é o Agra Do da Agra Caralho Tinha esquecido Como essa DG é grande Tem uma outra Também que é parecida Com essa aqui Mas só que a gente faz Pela parte de fora Tem quase certeza Que aí enfrenta Uns bichão de pedra Eu acho Nice do nice Esse aqui não veio Merda nenhuma Ih Tô sem Tô fudido Véi Pô Toda vez Mano Toda vez Vai ficar dando esse erro Deixa eu pular aqui Junto com o povo Porque senão Depois eu vou ficar perdido Tá mano Fica de boa Um pouquinho Sossegado Deixa o casulo nele Pra gente não gastar Muita mana não Deixa ele ali Brincando Queria jogar fora Uns negócios A ombreira Não posso equipar Porque a ombreira É ombreira de Herança Esses bagulho De lockpick Aqui véi Sai fora Essas pedras Só pesando Meu Deus Elvui Me dá um Me erra Mesma coisa Vou deixar o erro na tela ali Tô quase desinstalando O Elvui Só por conta disso Vocês acreditam? Só por conta desses errinhos Se alguém sabe Como é que eu Eu já atualizei Atualizei Elvui Atualizei Tucu Atualizei Tudo Nossa aqui Se ele fizer um Mega pull Me Porque esses bichos Que ficam andando aqui Mano É chatíssimo Aqui se ele der Aquele pull Diferenciado A gente tá meio que Na roça Aquele pull Invertido Que vocês estão ligados De boa Nossa o druida Tá fazendo um papel Ali Tancando O bom é que o druida É uma raça É uma classe Que é diferenciada Né cara O maluco tá ali Batendo de munkling Aí se ele quiser Ele vira o urso Não sei se ele tem Regeneração frenética Deve ter também Teitudo Teitudão menino Dá um Ó Sente a maresia Sente a maresia Que boa Maguinho tá ali Fazendo a funça Mago Arcana Meu Deus No respect No respect At all Pra Mago Arcana Pior que bate O pior é que ele tem Três skills Mas ele bate Mano Ele bate Pra carai Ele é chato De jogar A galera me fala Mas é ruim O Mago Arcana É bom pra carai Eu falo Mano Mas é chato Porque você tem que ficar Estourando as marquinhas No cara Mas depois que você Estoura as marquinhas Olha lá Ele faz isso Vai estourar de novo Aí ó Fica dando daniária Mas o escudo Que fica em volta dele Eu acho que é o escudo Mais bonito que tem E o Smog também Acho que o Smog Combina Pra caramba Mas Não é um estilo De gameplay Que me agrada muito Tá ligado É um bagulho Meio Marro Cara Eu acho que a gente Não vai pegar Nem level 49 Nessa DG Aqui Ah Eu acho que vai Será Por causa das quests Talvez Talvez as quests Ajudem a gente A fazer um negócio Vou dar o casulo Nele Brinca aí Tá tranquilo Dá o casulo Só pra ele ter autonomia Só pra ele ficar Oh Tô com o casulo Tô bolado Aí o cara fala Nossa Mas que healer Bosta é esse Que a gente Eu sei Manos Eu penso Eu fico pensando Com Dos dois jeitos Tá ligado Eu fico pensando Na galera Que vai estranhar Se eu usar uma skill Por exemplo O tanque Meu Deus Por que ele tá usando o casulo Ele tá na metade da mana Os DPS Nossa Esse healer não me cura Vai tomar no cu Só cura o tanque Minha vida tá baixando Aqui Que é aquele vídeo Não fica no fogo Cê já viram Não fica no fogo Meu cachorro tá pegando fogo Calma lá É tipo isso Galera Vocês são muito slow motion Perto de mim Ah não Os bichos eram esses Ah eu acho que eu confundi As DG Lembra lá atrás Que eu falei Que tinha umas DG Que eu enfrentava Os bagulho depreda Os bagulho meio louco Acho que não Eu acho Ah os cara quer pular Não pula aqui não Vamos fazer bonito Vamos Não dá God God Eu não vou conseguir Fazer isso aqui Gente É Leparkur Puta Os cara quer fazer O mais difícil Mesmo Leparkursada Aí eu fui também Agora eu tinha que ter o casulo Gastei o casulão Mas tá tranquilo Matamos o bichão O bom é que os NPC Eu acho que vem aqui depois Só pra entregar a quest Então tá sossegado Olha esse boss Que legal Ele fica transformando Nos bichos Da hora Não é tipo Pra um boss De DG antiga Manja Era um negócio Que você falava Caralho O boss Transforma Que loucura Olha Virou a arvorinha As árvores somonosas E o chatneira Jesus Sossegado Ele tá dando aquele Aquele rio Fudeu Fudeu Tanquezada Ó o druida Ó o druida Calma aí Meu mano Tá safe Relaxa que tá salvo Ainda tem mano Mas caralho Dá pra brincar Mantenha aí Mano Faz a funsa Que eu tô fazendo A minha aqui Metade da mana Usando o vivificar Que nem um tarado A mana vai tudo Mas é É o que tem pra hoje Vou dar uma curinha Aqui só pra ficar de boa Os bichos não morrem Ixi Três segundos Tanque Não morre não Tanque Segura Pio Tchê 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 A mana acabou Uma mana Slow Dois minutos Casulo Véi Nice Caralho Pô Hard Achei que não ia dar Tudo isso Nossa Ainda tá tendo treta Não é igual Mítica Não é igual Mítica Que a treta Acaba Depois do último boss Nice Do nice Filhotes Achei que a gente Não ia upar Isso aqui Mas peguei uma Quest Nossa Era pra eu ter aceito Manos Eu tô drogado Não é possível Porque eu não tô Achando os bagulhos Cadê o NPC Chega aí NPC Será que a gente Tem que teleportar Pra fora Vamos aqui Ler um livrinho Where you turn the quest In do Yellow Ah aqui Tem um Paranáu E Diferente Pegamos o level 59 Manos Não O que A gente tava Level 48 Quando a gente Começou Deu Caralho Deu muita XP Pegamos dois níveis Agora não tem Mini Mas eu acho que Não tem O NPC vai vir ali Vamos ver onde Que isso aqui vai dar Não Isso aqui é pra poder Sair da DG Teleportar pra fora Da masmorra E teleportar pra dentro Da masmorra Aí se o NPC Eu ainda acho Que o NPC Vai ali no final Quase certeza De teleportar Para a masmorra Ou vamos ver se ele vai Ficar lá na coisa Nice Tá aqui Sossegado Sabia disso A gente já pega Mais um XP De leve Tranquilidade Emocionante Entrega outra Ó Já deu Deu pra dar uma brincadinha Na outra DG Ai velho Olha que bosta Aí abre a bag Da esse bug Do milênio Não Calma Joga fora Essa água Aqui também Não sei Nossa Que coisa de missão Caralho A árvore Tá arranjando ali Os bagulho Tá arranjando Os tronco Joga fora daqui também Joga fora Eu vou fazer uma limpeza Na bag Vou fazer uma limpeza Caralho É porque eu tô clicando No braço dela Ela tá fazendo barulho Aí eu acho Que agora eu consigo Oh Eu fui Demônio Demônio Ah o elemento Fala elemento Beleza meu parceiro Ele mandou Mensagem aqui O monstro apareceu E aí tem uma quest Pra aceitar aqui Pra que né Devia ter feito Todas as quests Meu Deus Oh my god So many goblins Manos então O que eu deveria ter feito Que eu falei pra vocês No começo da parada Era ter vindo aqui Eu falo isso aqui Pra vocês Em todo quanto é vídeo Porque vocês não podem esquecer Eu esqueço Porque eu sou meio lerdo Mas isso aqui É importante pra caramba Vocês tem que vir aqui Todo dia Fazer essa missão Independente se você vai Ou não jogar Com o seu monke Porque aí você Garante uma hora De XP 50% a mais de XP Isso aqui é show Eu não sei até Que nível que vai Eu acho que falaram Que é até o level 90 Que você consegue fazer Essa maracutaia aqui Mas cara Então o level 90 50% a mais de XP Olha aí Era só entregar Nem fudendo Ah não Tem duas missões aqui Pra fazer o treinamento Aí é só descer aqui Que os maluquinhos Estão lá embaixo Vamos ver se eles estão Eu não vou fazer agora não Porque não adianta Eu fazer nesse vídeo aqui Mas é só pra mostrar pra vocês Que é Olha lá Tá vendo Apareceu aqui no mapa O Mestre Shen Tem que fazer o treinamento Com o Mestre Shen É só ele vai vir aqui Pro meio A gente tem que descer A porrada nele E já era Manos Muito obrigado Todo mundo que gostou De esse vídeo Nós demais da conta Tem que fazer o da Mina Ali também Mas o da Mina Tem que ficar dando Interrupt nela Eu tenho que mudar De pequeno Beleza Então a parada é Seguinte Bando Peço desculpa Mais uma vez Por não ter gravado O vídeo semana passada Mas é aquele esquema Tava dando uma moral Na minha mente E obrigado Por todo mundo Que me manda mensagens Pessoal que me segue No Instagram Pessoal que tá junto Comigo Nessa caminhada Live na Twitch TV Barra Hooligans É só colar lá É de graça E se você quiser assistir Mais conteúdo nosso Tamo lá também Tamo aqui e lá Aqui e lá Então é bem tranquilo Pra vocês Beleza Acompanha nós Em tudo quanto é lugar Se vocês puderem Irmãs Obrigado de coração Sério mesmo Vocês são foda E tipo Toda vez que bate uma bad Assim e fala Caralho Tô desanimado de gravar Eu sempre lembro de vocês E falo Mano Não dá pra deixar os moleques Na mão Porque os caras Me apoiam demais Você é louco Então a gente vai Continuar trazendo conteúdo Tamo junto Beleza Hooligans Aquele abraço É nóis Valeu